Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal do Atamenti! Aleatório! Muito baixinho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal do Atamenti! Aleatório! Que negócio de gritar comigo na rua! Tenho, parece um retardado! Cara, é o que paga as contas? É, fazer o que? Mas gritar é complicado, né? Família, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações E me segue no Instagram! E mais uma coisa, se você está assistindo esse vídeo, com certeza você está assistindo esse vídeo pela televisão O seu celular está aí do seu lado, ou na palma da sua mão nesse exato momento Ou no carregador Não, deixa eu adivinhar em qual mão! Na direita! Então você pega o celular agora, vai no aplicativo do YouTube Jamour! E vai inscrever-se e ativar o sininho, ok? Muito obrigada! Agora você me ajudou de verdade, tá? Rumo aos 300 que está nesse canal! O Anthony é o meu cabareman, ele está gravando andando de costas Ré Não, como é que é? Aquele outro negocinho Um walking Não, faz o lado contrário assim? Reverso Reverso Estão andando no Reverso Olha que fosquinha bonitinha Ai, se meu fusca falasse, o meu não podia falar não! Eu era cabreira se ele falasse! Ai, eu já estou cansada! Eu também, andar de ré é complicado Lá, ele Não tem mais frego! A Pop6 se emocionou! Ficou emocionado! O que nós estamos indo fazer? Eu não sei! Você falou que era para sair! Eu só queria sair e caminhar um pouquinho Mas a gente podia caminhar no shopping, caminhar em algum outro lugar Caminhar na rua é complicado Caminhar, eu estou sem diesel, sem diesel Estou sem gasoline Mas é que caminhar no shopping é de graça Não precisa pagar para caminhar lá dentro Será que o meu marido está aí? Meu marido estava no mar Ele veio para o mar, não me chamou Ele roubou a minha ideia de fazer pescaria Comprou, tomara que ele deixe os caniços aí Se ele é que ele comprou Não sei se ele comprou ou pediu emprestado A câmera até não está lá, né? Não! Não dá para ver, pelo menos Não dá para ver Eu acho que ele não ia descer lá, enfim Eu acho que ele ia descer lá na outra ponta Não ia descer aqui Ô, Marisão, está bom hoje, hein? Está top, né? Nossa! E eu tive que ficar em casa hoje Porque eu tive que pintar meus cabelos Olha aqui, dá para pintar Bem que você podia ser rica Para poder alugar um jet ski, né? Ah, um dia eu vou ser rica Não, se ela fosse rica A gente alugava um iate, né? É, mas... É verdade Estava querendo alugar um iate, né? Faz sentido Ô, podia alugar um iate Para fazer o Chá Revelação, né? Oi, é sensana, né? Nossa, é sensana achar a revelação no mar, né? Verdade Ó, pera aí que caiu um negócio aqui Segura aqui, Lê A mãe, né, começa a esconder as coisas Em meio das tetas aqui Começa a ficar grande Ó, eu tenho cinco real Ô, louco E eu vou esconder cinco real hoje Até com o meu Instagram Nossa, você roubou a minha ideia de vídeo E aí vou botar em cinco real Nossa, você roubou a minha ideia de vídeo, cara Eu vou esconder esses cinco real Mas em algum lugar, tá? Vou pensar onde que eu vou esconder E aí só vocês aqui do canal que vão saber Tá, é só cinco, beleza É só cinco Mas... No primeiro vídeo é cinco Se vocês acharem e postarem no Instagram Não, o próximo vai ser vinte Eu vou dobrando, entendeu? Entendeu? Entendeu Ah, vai ser dez Aí depois de dez vai pra vinte Entendeu? Ai! Cinco reais é um presente misterioso Cinco reais é um presente misterioso Entendeu Não, não tem nada de presente misterioso Eu vou esconder o cinco reais Entendeu, tá certo Coisa Tô pobre ainda Olha Funcionado Oi gente, eu vou falar um negócio pra vocês Esse vestido aqui ele ficava bem folgado, tá? Agora ele tá subindo no meio das minhas pernas Entrando no meio da minha bunda Isso é coisa que se falha? E tá bem desconfortável assim, sabe? Se vocês quiserem mandar na minha caixa postal Roupas Que tá aí na descrição roupas para gestantes Se vocês quiserem me patrocinar eu tô agradecendo É, XXGG Porque a metade das minhas roupas não tá me servindo mais Infelizmente Tem que ser XXGG, né? Tá, então vamos caminhando Eu vou escolher o lugar onde eu vou esconder E aí volto pra mostrar pra vocês Aonde eu vou esconder Até isso pra não dar benção Joga o tempo Acho que eu achei o lugar pra nós escondendo Tu diz Acho que sim Posso mostrar já? Não, né? Pula merda, né? Mas eu vou pisar da ajuda da Lia Mas ela não sai desse diacho E sei lá, o que eu tô fazendo aí Lia? Ih, jogando Meu Deus do céu Tá viciadinha, né? Ó, se liga Tem uma doceria bem lisosa lá na rua Que é muito boa Quero ver se ela vai perder, cara Cara, se ela perder ela vai levar uma chinelada Vou ficar até com a chinela na mão Mas você não tá jogando dinheiro de conta que tinha que pagar, né Lia? Não tá jogando não? É a mesada que você tá jogando? Responde, Lia É a mesada que você tá jogando? Palhaça Palhaça Eu tô com 53, né? Ah, mas... A Lia joga bem, né? Vou botar a Lia pra jogar pra mim Mais ou menos, né, mãe? Mais ou menos Não, ela tá jogando direitinho É, fica quieto que você ficou perdendo Ai, quase... Não, cara, Lia fica aí de palhaçada Pô, para Isso é muito ruim, mano Pô, Lia, vou ter que recuperar o que você perdeu agora, palhaça Não perdi nada Ainda bem que o dinheiro não era meu, né? Né, Lia? Ai, eu acho que ela fez um pix da tua conta, tá? Ela não é nem louca? Não Não, aqui Nossa, mas tu é devagar demais, mãe Mas eu não sou devagar Eu cheguei em que tu é devagar Não, teus dedos são muito gordos Ai, meu Deus Ah, vai falar dos dedos da tua mãe? Então Vamos pra bosta os dois, não? Abaixa Vocês são muito tanso Para Troca Perdeu de novo, mano Ah, é muito difícil Deixa o Antony jogar, então, vai O Antony ganha Vai Eu sou muito bom, cara Vai, senta aí Não dá graça Vai Não vou brincar com o tritão aqui, então Que diacho, cara Recupera Tem que recuperar 80 pila Não, pode crer, vamos lá, né? É os guris, na verdade, né? Que coisa, cara Mas eu fico Eu fico Quero fazer xixi Vocês ainda são muito juvenil nesse joguinho É juvenil, cara Tem que ir treino Você joga isso aí, desde que idade você joga isso aí? Desde que eu nasci É, já nasceu eu jogando esse diacho Eu quero tentar jogar essa por onde? Pelo computador Eu também quero Eu acho que no computador eu vou conseguir jogar melhor O computador é mais da hora pra jogar Não, mas tu não vai conseguir por causa dessas suas unhas gigantescas Eu corto as unhas? Aí tu consegue Olha ali, cara Meu, que lazarento Antônia, se tu perder tu vai levar uma chinelada também Eu não perco Eu juro por Deus que eu vou te dar uma chinelada aqui no meio Todo mundo na bunda Você vai apanhando na frente Todo mundo da família vai estar aqui na pracinha, ó Tem gente pra caramba Essa aqui joga levar uma chinelada Duas Duas Duas, velho Eu vou jogar um monte e ele vai levar três Ai, quer ver? Quer ver? Perder? Já recuperou? Você vai estar apilada pra gente comprar um docinho pra mim e pra você ali já Já recuperou, não? Recuperou? Recuperou Top Cara, eu preciso aprender a jogar esse negócio Que bom, né, mano? Eu preciso aprender a recuperar esse negócio Recuperar não, é jogar esse negócio Mas só perco, cara Eu ganhei uma vez só É complicado de jogar É complicado de jogar Tem que ter os dedos muito rápido, cara Eu ganhei uma vez só Ó, família, eu vou esconder cinco real Só que as pessoas não podem ver, entendeu? Tem pessoas olhando pra mim aqui Eu vou sentar aqui Ah, eu acho que as galera que gravam com o Jorge estão olhando Estão E não sei o que, né? Aham, estão do outro lado ali Vou botar aqui, ó Tem quanto aí? Dezão? Cinco pila Cinco pila Aqui debaixo disso aqui E tá com o meu Instagram Então mostra onde é que é o meu lugar Mostra, mostra lá A pracinha aqui, ó, rapaziada Aqui, ó Nesse Nesse Aqui, pra dar essa árvore aqui Naquela tampa ali Você vai levantar com muito cuidado Porque aqui tem um buraco, tá? Não deixa o dinheiro cair lá pra dentro Não deixa o dinheiro cair lá pra dentro Aqui tem um buraco Porque ele tá bem aqui no canto, ó Aí escuta Você botar lá, você faz o que chega o dinheiro Você segura Deixa eu ver Cara, você não botei lá pra dentro já, né? Não, tá aqui, ó Dá pra pegar de boa Segura o dinheiro aqui Dá pra pegar e segurar aqui E levanta E pega o bagulho, entendeu? Isso mesmo Então fica esperto Fechou? Fechou? Aí agora o Antônio vai lá comprar um docinho pra nós Boa, né? Consegui recuperar o dinheiro, né? Amém, né? Vocês só perdem, né? Vocês é foda Nossa, vou depender da Lia Na exato, falei assim Não, mas ela vai treinar, vai ficar boa Tem que ser burra Porque jogar pouco Você pegou e colocou cinquentão Pra jogar Foi na... Palhaça Foi na alto... Doce Não sei o que Olha a doceria da Lulu É top, mostra Ali é bom, né? Vamos lá tirar uma foto Olha que parede bonita também Eu não tô com vontade de comer doce Mas eu tô? A grávida sou eu Ah, mas quem fez o dinheiro no joguinho fui eu A gente tá aqui em ventila, acompanhante Droga Vamos lá Vambora